Quando saímos do nosso país, levamos connosco um pouco da nossa terra. Aqui atrás de nós temos a Braga Bridge, que faz a ligação entre a América e Fall River, que é a décima ilha dos Açores. Mas seja qual for o destino, encontramos sempre um pequeno Portugal. Portugueses pelo mundo, comunidades portuguesas em Fall River e New Bedford. Aqui trabalham muitos portugueses, são proprietários de barcos, pescadores. Esta quinta-feira à noite, na RTP1.